Lembrando galera, que agora eu tenho um projeto pra falar sobre a NBA, o Basquete Bar Temos notícias, podcast, tudo que vocês gostam aí sobre a melhor liga de basquete do mundo Links na descrição Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com um vídeo de novidades do NBA 2K20 E é o seguinte, hoje eu estou aqui pra fazer a análise do trailer do Mike Arrina Que eu lancei ontem aí no canal Legendado, pra quem curtiu aí Sabe do que eu estou falando? Hoje eu vou fazer uma análise, tá? Vou deixar o trailer rolar daqui a pouco E você pode ver melhor aí no vídeo que eu lancei ontem Hoje é dia 20, já são 3 da manhã aqui enquanto eu estou gravando esse vídeo E amanhã, né, vai lançar a demo do 2K20 somente para os consoles Xbox e Playstation 4, certo? Não vai ter pra versão PC, infelizmente Não, não temos legenda, não temos servidor, não temos nada disso Não adianta ficar perguntando Eu vou soltar o trailer, vou falar algumas coisas que eu já sei sobre o trailer Algumas coisas que já saiu como rumor aí no Twitter que eu dei uma lida Eu fiz também uma análise lá no Twitter pra quem me segue, né, primeiro link na descrição Farei bastante sobre isso ontem, mas vamos falar hoje em vídeo Beleza? Vamos começar aqui Na verdade, deixa eu só baixar o volume aqui rapidão, peraí Beleza, vamos lá Bom, o trailer começa aqui, ó O técnico disse que você estava suspenso por infringir uma das regras da equipe Então, na verdade, aí, o nosso player, né, que é esse Che, que eu traduzi como J ontem, né Porque num canal, acho que da Xbox, que eu peguei o trailer, não sei Tava descrito como J na legenda automática, então até a pronúncia é parecida, né Mas enfim, a gente vai mudar o nome de qualquer forma Eu espero, né, Tchokei Então aí, ó A repórter pergunta aí Fala, acusa, na verdade, ele ter infringido uma das regras e o técnico tirou ele do time Disse que está suspenso, né Tem algo a dizer? Ó, então aqui nós temos uma partida Que é o Hawks, ali, de azul Eu não consegui identificar esse time, não é um time da G League, né, como fã do Tchokei 19 Ó, o cara recebe uma trombada, ó Do Kai O nome do time, ó, Bay City O nome do time que a gente joga, né Bay City Flames, também não é um time da G League É um time fictício aí Eu pesquisei e não encontrei nenhuma notícia sobre esse time, ó Esse é o nosso treinador, o ator Idris Alba Bastante conhecido aí do cinema e das séries também O cara está em alta aí em Hollywood e está no Tchokei Isso é bem legal, né, mano Bem legal É difícil ver um passo a cair assim Ó Esse, então, o jogador aqui se machucou no jogador anterior Foi pra isso que nós trabalhamos, né Ó, tá aí ele, ó Ele tá ali com a perna lesionada Ó, o técnico tirou minha bolsa, cara, tá vendo? Então, eu não sei se... Bom, acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja um time de high school Um time de ensino fundamental Ensino fundamental, desculpa Ensino médio lá, americano, né Aquele último estágio lá Do ensino deles, antes da faculdade Então ele perdeu a bolsa, não sei se bolsa... Acho que bolsa... Não sei se bolsa realmente ele no ensino médio Ou se a futura bolsa dele da universidade Acredito que seja do ensino médio, né Porque tirou a bolsa, então ele já tinha Não é que ele ia receber uma bolsa, né Ó, te orientei por quatro anos Tá aí ele, o técnico, mais uma vez Idris Alba, como eu falei, né Ó, se quiser que te escutem Você tem que estar disposto a se sacrificar O que ela quis dizer com isso, né A gente vai desvendar isso nesse trailer Aí tá o time, né Já confirmando que a gente joga por esse time Bay City Dá uma escolha Você escolheu ficar parado? Eu escolhi me erguer Ou escolhi ficar de pé Como eu postei ontem Não sei que mensagem você está tentando passar Mas agora não é o momento Você é o capitão desse time, ó Então o que dá pra entender já É que Nós, né O Che aí, no caso Ou o Jota Ele tá em conflito com o treinador Provavelmente Pelo amigo machucado Que perdeu a bolsa, né Ó, o treinador pedindo pra agir Como um capitão, né E ele Eu acredito que sou, né Ele acredita que é capitão Mesmo agindo do jeito que ele tá agindo A gente não sabe o que ele tá fazendo Mas é muito provável que seja protestos Ou Sei lá Enfrentando ali Batendo de frente com o treinador, né Por ter cortado o amigo Aí, ó O Idris Alba Ficou muito bem feito, mano Realmente, ok Tá de parabéns Vocês sabem, né No Tisquad 19 Algumas faces eu falei Que ficou muito ruim E essa Tá muito Bem Feita Tá de parabéns, ok Ó Frustração do colega lá atrás Ó Faltam 3 meses pra você se formar Essa também é uma atriz famosa Que eu esqueci o nome dela agora Mas eu vou lembrar daqui a pouco Faltam 3 meses para a sua formatura Vocês tão deixando eles vencerem Então, assim O que eu não entendi aqui Nessa cena é que Falta 3 meses pra ele se formar No Rascun No Ensino Médio E Ela tá dizendo que Eles estão vencendo Com eles Eu acho que ela quer dizer O treinador e a resistência do time, né Acredito, mas Nada confirmado Só tô aqui Ó Ele tá dando uma Aí parece ser uma rádio, né Ele tá dando uma Entrevista na rádio ali, ó Sério Eu só quero ajudar O meu colega de time Um colega de time, né No caso Aquele rapaz lá Que se machucou No começo do treino Ó Tá aí o treinador Mais uma vez Na salinha dele Não tá nada feliz Esse treinador Eu não diria que é o vilão Mas O Idris tá fazendo ali Um contraponto Ao nosso jogador, né Por assim dizer A mesa tá fazendo muito barulho aqui Rapaziada Desculpa, mas Eu tô aqui improvisando Aqui Quatro da manhã Ó Anthony Davis Falando que De repente o negócio Fica sério, né Depois que o torneio termina Vou até voltar, ó O torneio termina E de repente o negócio Fica sério Com o torneio Talvez ele esteja querendo dizer March Madness Quem sabe Ou o torneio Do ensino médio Eu não sei, né Mas vai ter um torneio Né Vai ter um torneio Vamos ver como é que vai ser Pra conseguir entrar na liga No caso é a NBA Ó Pra conseguirmos entrar na liga Tá aí Esse cara que provavelmente é um agente Sempre tem um agente Sempre tem um agente Espertinha Espreita Ninguém mais pode te perturbar É Assim Ele quis dizer também Ninguém pode ficar no seu ouvido Ninguém pode ficar dando conselho E a gente sabe Quem que dá conselho pra ele Né A atriz lá Que eu esqueci o nome Mas vai passar daqui a pouco no trailer Ela falou Ah, eu te aconselhei Por quatro anos Né Então Eu acho que ele tá querendo Se referir a ela Ó Tem certeza que esse agente Sabe o que tem em mãos Né Tem certeza que esse agente Sabe o que é melhor pra você Ou se ele te conhece Né Acho que ela quis dizer Mais ou menos isso E dá pra ver ela aqui atrás Conversando com Um rapaz aqui Que vai aparecer daqui a pouco No trailer Ela tá aqui atrás Tá vendo Agora dá pra ver legal Ela aqui atrás Conversando Esse rapaz aqui Já adianta Um gerente De uma marca Não sei se uma marca geral Mas ele apresenta um tênis No trailer E daqui a pouco Vocês vão saber De quem se trata Ó Você é muito mais Do que o basquete Tá muito bem feita Também Essa face Velho Vocês sabem No TQ19 Como eu falei Quando apareceu aquela moça lá Que eu não vou lembrar o nome Eu falei que tava muito mal feita Aquela moça lá Do trailer Que a gente dá um urso pra ela No começo do jogo lá E tal Mano Tava muito feio Muito feio Aqui pelo menos Eles melhoraram A face scan Da moça aqui Que eu esqueci o nome Mas o editor vai colocar o nome Aí dela Ela também é bem famosa Já fez alguns filmes Que eu gostei Então ela tá falando aqui Que nós somos muito mais Do que basquete Significa que Essa vai ser Uma história Mais do que basquete Que é o Mais do que um atleta Que é o slogan Que o Lebron costuma usar Eu já dei um spoiler Do que vai acontecer aí No trailer Mas Vai ser uma luta Além das quadras Digamos assim Vai buscar por direitos Dos jogadores Buscar por direitos Contra a liga Ou contra O time Contra o treinador Direito de iguais Por assim dizer E isso é muito bom Já adianto logo Você é muito mais do que o basquete Ó Estica esse cotovelo O ajuste esse cotovelo A gente dá pra ver aqui também Que em volta Tá bem legal Cara Eu gostaria de ter Sinceramente Eu gostaria de ter Como é que eu posso dizer Uma esperança Eu não identifiquei Chaminade Coloca a foto aí O ensino médio Que será esse Uma treinadora Vou até voltar aqui Então a gente vai pegar Uma rua ou outra E vai parar em outras quadras Eu acho que vai ser Mais ou menos isso aí Não é nenhuma certeza Só um palpite Vamos avançar E aqui chegamos Numa parte bem legal Que a gente tava também querendo Pelo menos eu Tava querendo muito Não confirmou o draft Veja bem Não confirmou o draft Mas nós temos o draft combine O que é o draft combine? São alguns dias Ou uma semana talvez Que os jogadores São testados Tirado a medida Tamanho Peso Envergadura Velocidade Arremesso Precisão Tudo isso Lá nós temos os gerentes Vocês viram que tem vários gerentes aqui Inclusive tem um verde aqui Que deve ser do Celtics Provavelmente Mas tem outros gerentes aqui De vários times E eles ficam lá como se fossem oleiros Vendo ali quem tá se saindo melhor Pra tomar decisão no draft Então quem se sai melhor no draft combine Sobe ou desce no draft ali É claro que isso não tem muito a ver Na vida real Mas no jogo eu acredito que isso vai ter Muito a ver No draft da NFL por exemplo O draft combine tem muita diferença Porque lá que os caras descobrem Quanto o cara corre, pula Tem resistência Tem certas habilidades Na NBA o draft combine Não faz muita diferença Porque os caras vão mais de teto de evolução É um pouco diferente da NFL Mas no jogo eu acredito que isso vai fazer a diferença A gente vai ter alguns testes aí Ele tem a chance de impressionar os oleiros Tá vendo? Se eu tô vendo bem Nós temos aqui o oleiro do Sacramento Kings Aqui no cantinho O oleiro aqui do Cleveland E o oleiro do Utah Jazz É isso mesmo produção? Vi bem? Me parece ser os três aí né No draft combine Então mais uma vez O draft combine é um evento que acontece Antes do draft Então depois daqui Tem o draft realmente Mas não foi nada confirmado Se nós teremos o draft ou não Eu espero que tenhamos Passa aqui bem rapidinho Vou até voltar aqui Aqui nós temos os Ó Temos aqui os banners Tem shooting Tem speed Aqui tem vertical Vertical, speed, shooting Ó Agilidade, tá vendo? Então são coisas que provavelmente A gente vai testar Nesse combine aí Se a gente fizer melhor ou pior A gente sobe ou desce no draft Muito provavelmente E aqui bem legal Essa parte aqui É uma empresa chamada Spring Hill Spring Hill né Acho que é assim que pronuncia É uma empresa que pertence Ao LeBron James E a esse homem aí Que é Maverick Carter Se eu não me engano o nome dele É Maverick O nome dele é Maverick Mas eu não tô lembrando agora O segundo nome Acho que é Carter Me corrija se eu estiver errado Spring Hill É uma empresa Que faz comerciais Documentários Pequenos filmes aí Para a internet E ela tem muito a ver Com aquele Mais que um atleta Do LeBron né Que tem muito a ver Como eu falei no trailer Que o cara Trabalha mais Fora de quadra Tem todas aquelas Aquelas questões Do cara ser mais do que um atleta Ter voz Lutar por seus direitos E tal Essa empresa Faz bastante documentários E filmes Relacionados a isso Para a internet E a televisão Spring Hill É uma empresa Como eu falei Que pertence ao LeBron James E a esse homem aí Maverick Então ele fala aqui O Maverick cuida De todas as oportunidades Do LeBron fora da quadra Temos aqui Temos aqui alguns contratos Não é um só não Alguns E aqui nós temos Uma loja de tênis Que não tem muito contexto E aqui Como se ele estivesse gravando Um comercial né Temos aqui O cara do microfone O mano da câmera Uma cidade ao fundo E ele está gravando Alguma coisa Provavelmente para Spring Hill né Temos aqui então Como é que é o nome dele É do Dallas Esqueci Mark Cuban Mark Cuban É isso produção É alguma coisa Cuban Eu esqueci o nome dele Enfim Está muito bem feito A face está muito bem feita Muito melhor Isso tem que ser dito Mais uma vez Nós estamos aqui Num comercial Aparentemente né Temos aqui o diretor E tal Aqui o Lonzo Ball E o Brendan Wimbley Mais uma vez Aqui ó Não terminei Parece que ele está Na empresa ainda Na Spring Hill Ó É hora de deixar As pessoas atentas Ou é hora de deixar As pessoas saberem né Pelo visto Me parece que ele vai Fazer um pronunciamento Não é isso que está aparecendo Não sei se ele tem Algo a dizer Ó estrelando Quero que você vá lá Olha mano Está muito bem feito Tem que ser dito Tem que ser dito E consiga essa vitória Quero que você vá lá E consiga essa vitória Olha aí o nome da moça Que eu tinha esquecido Ela fez um filme Que eu gostei muito Cara Eu não estou lembrando agora A produção vai colocar aí Eu não estou lembrando Mas a produção vai botar A produção vai botar Foram suas decisões Ó Então Ela já deixa claro Que a gente vai tomar Uma decisão Talvez de sair do time Talvez de mudar Para o time lá Do Jason Tatum De falar na imprensa Não sei Está sentindo Ó É ansiedade Tá vendo esse homem aqui É o mesmo cara Que estava com a gente lá Falando sobre a gerente Vocês lembram Lá no meio do trailer Sobre a Falando sobre Não ter ninguém Para atrapalhar Para ele entrar na NBA E aqui ao fundo A gente vê NBA Summer League Tá vendo Falando aqui Primeiro jogo Com seus colegas de time Tá vendo Temos aqui então Summer League Será que nós teremos Summer League No 2K20 Meu Deus cara É o sonho Draft Combine Draft Summer League NBA Será que a gente vai ter Tudo isso High School né Será cara Bom Está indicando aqui Que vai ter um jogo Na Summer League Mas a gente não sabe Se a gente vai jogar Não apareceu nada Por enquanto Ó Nosso sucesso Depende da autenticidade Tá aí O Ernie Hudson Também é um ator Conhecido E ele Parece que está Representando uma marca Não sei se é de tênis Talvez a Nike Talvez a Adidas Não sei Ó E lá vamos nós Tá aí também O Lamont Morris Se eu não me engano É um comediante Ele está aqui como barbeiro É barbeiro né É barbearia Ó Vamos dar Aos atletas Uma voz Ah Tá aí ó Maverick Carter É esse mesmo o nome dele Para se tornarem Mais que um atleta Essa é a frase Da vida do Lebron né Mais do que um atleta Então Essa vai ser A tônica Eu adoro essa palavra Essa vai ser então A parada Que vai envolver A história do NBA 2K20 né Nós sermos Mais do que um atleta Vai representar mais Do que na quadra Então vai ter várias questões aí Que a gente vai acabar discutindo Durante a nossa carreira né Tomar algumas decisões também Que pode impactar aí Na nossa carreira Provavelmente né Ó Lebron James Lebron James sendo apresentado Não como um jogador do jogo Mas como um Um personagem da história tá Já falei Ele é dono da empresa Lá Com o Maverick Carter Devei um tempo para entender A oportunidade que me foi dada Tá vendo Tudo sobre legado Tudo Tudo sobre ser um atleta Maior né Maior do que na quadra Aqui aparece ele Com os companheiros de time Ainda aqui no Bay City Aquele primeiro time lá Aí o Idris Elba O treinador Passa muito rápido Eu tenho que voltar aqui Ó Tá aqui a Rosara Dalson Com o gerente Thomas Middle 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 Eu não sei Middle Eu não lembro agora O final do nome dele Seu aqui é Middle alguma coisa Thomas Middle Alguma coisa Enfim Não vou lembrar Eles comemorando alguma coisa aqui Talvez algum pronunciamento Na imprensa né Não sei E aqui aparece Aquele amigo dele Machucado E ele Ou nós no caso Parece ser um cassino Tem máquinas aqui Ó Aparece aqui Deixa eu voltar Voltei demais Vamos computador Quando eu quiser Computador Deixa rolar Ó Temos aqui um avião O cara Entrando num avião aí Particular O jatinho né Provavelmente o jatinho Que ele tá com o Lembron James E aqui Uma das coisas mais importantes Pra mim Nesse trailer Que é um troféu E No reflexo Cara Negra fuga No reflexo Dá pra ver O A logo da Summer League Produção Coloca a logo da Summer League aí Galera vai ver Tá vendo ó Aqui nós temos o Jazz Win Vocês lembram lá No Draft Combine Que eu acabei identificando Um olheiro do Jazz No Draft Combine Então agora ele jogou Ele jogou aí A Summer League Pelo Jazz E foi campeão da Summer League Mano Isso praticamente Confirma a Summer League No TK20 Certo? Certo? Espero que sim Praticamente confirma a Summer League No TK20 Eu espero que a gente possa jogar A Summer League Isso vai ser Muito divertido Então até agora O que temos High School Draft Combine O Draft não tá confirmado Mas é muito provável Que a gente tenha O Draft Se a gente não tiver O Draft A gente vai direto Do High School Para a Summer League Né E depois Pra NBA Porque até agora Não falou se vai ter O College Né No caso O Basquete Universitário Será? Até agora não falou nada Ó Se quiser isso de verdade Se estiver disposto A se sacrificar Ela encontrará você Aqui ele tá com uma camisa Que eu não reconheci Não reconheci a logo Não consegui nem Não reconheci de fato Cara Aqui é um anel de campeão Né Mas eu não sei nem Por qual time Ou Qual momento da vida Se é College Se é High School Se é N Parece ser High School Né Pelos armários lá atrás Mas Eu não reconheci de fato Bom Quando as luzes brilham mais É o nome do trailer Agora passa só O cara falando Que tem uma geladeira Particular E um chá E assim acaba Certo? Bom É o seguinte Rapaziada O que que eu achei Do trailer No geral O vídeo ficou um pouco longo Mas esses vídeos Normalmente ficam longos Né O vídeo que eu tô analisando E tal Mas eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela avaliação De sempre com o seu like E o seu comentário Amanhã Né Que é quarta-feira Eu espero que tenha Bastante vídeos aí De NBA 2K20 Já da demo Né Que ela deve lançar De terça pra quarta E eu devo gravar Devo testar bastante aí A demo E devo trazer pra vocês Bom O que eu gostei da história Eu achei que vai ser maneiro Porque vai ser bastante Profunda Né Por assim dizer Vai ser uma história Que vai ter personalidade Né Não vai ser uma história De um cara que é DJ Um cara que jogou Na 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 Trabalhando em questões Mais humanitárias Então assim Eu acho maneiro Eu acho que a Personalidade Tá faltando Então Se juntar isso Aos eventos que a gente Já tá queria Né Muito tempo É Como sei lá High School Draft Combine Draft É Summer League, e quem sabe um college aí, vai ser eu não vou falar que vai ser o melhor choque de todos os tempos, porque eu não quero entrar nesse hype todo, mas Periga ser um dos melhores aí, em questão de história, né? Mesmo que seja uma história linear, mesmo que seja uma história rápida, que não tenha um ciúme no terceiro ano, vai ser uma história decente como foi aquela dos Pai Kili, vocês lembram? Que foi rápida mas foi muito boa, foi marcante a gente se lembra até hoje, então a história não precisa ser longa, precisa ser boa junto, claro, com um jogo bom, isso faz uma incrível diferença, então não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, eu vou ficando por aqui valeu e fui!